Música Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal Hoje dia 5 de janeiro é o último dia aqui do Duelist Road do Dark Side of Dimensions Ei, tem lotaria, por isso eu farmei, então vamos estar aqui a abrir a lotaria Ontem não houve vídeo, hoje coloco aqui no último dia do evento a abertura da lotaria Amanhã temos aí novo evento com a Blue Angel A Blue Angel que vem aí, ainda não foi desbloqueada, certo? Vai ser desbloqueável agora, se eu não estou a erro E provavelmente no sábado, como eu não estou cá no fim de semana e não consigo fazer live Pelo menos no sábado, devemos ter aí vídeo prometido do deck de Magical Musketeer Por isso vão já deixando aí o gosto, inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos Para ficar aí a par e partilhem aí o vídeo com os vossos amigos e tudo mais E já sabem, o vosso apoio sempre bastante apreciado Primeiro vamos ver aqui, rewards da lotaria Saíram algumas vezes as SR, por isso vêm aqui, eu já tenho 4 cópias Por isso só queremos mesmo aqui o Magical Contractor Temos a cópia garantida do evento Com as EX Jewels conseguimos uma segunda cópia Tem que sair pelo menos uma, mas se saírem já todas, um gajo agradece E eu tenho mais do que moedas para isso E de resto, queremos gemas Quem não viu a abertura, gastei as minhas gemas todas Estou com 983, então tem que sair muito 40.640 moedas Mal seja que não faço 100 gemas É o sonho, 50 pelo menos Se eu chegar às 1000, já fico contente São 17 gemas Não fico contente, não, mentira Vamos começar pela abertura diária, como sempre Já saíram 2 gemas aqui, o que já promete Já promete, 2 gemas para começar Eu vou mudar aqui para 100 Vamos abrir 3000 moedas cada vez Porque esta lotaria é ligeiramente maior do que a última 3000 moedas de apenas 2 gemas Para vocês terem uma noção Saiu aqui uma Magical Contractor Ou seja, 3 cópias vamos chicar garantidamente E de resto, saíram aqui Final Gears Só se for prismática Saiu Metamorf Fortress Metamorf Fortress 6 cópias já E de resto, o resto não interessa Nada, nada, nada 2 gemas Interessa as gemas Interessa as gemas Vamos ver agora Olá Saiu gema para cachucho Olá Saiu gema para cachucho agora Espera aí, primeiro 7 Metamorf Fortress Saíram aqui Magician Solkira Isso é prismática Eu agradecia, não tenho prismática Tenho uma Glossy Saíram 2 aqui E olha só Olha só que Saíram 15 gemas De uma vez Um gajo Olha lá Ó todos já saíram 19 Já saíram 19 Uou Hoje promete Vamos ao objectivo Mais 8 Vamos ao objectivo 100 gemas Numa lotaria Que eu acho que já fizemos Já fizemos 90 e muitas Certamente Temos aqui outra Final Gears Metamorf Fortress Normal Continua sem sair prismática E vem aqui 8 vezes 1 Nossa Imaginem se fosse 8 vezes 10 Imaginem essa sorte 80 gemas de uma vez Pá Ó Se fossem 5 gemas Tipo 40 gemas de uma vez Já era Já era incrível Mais 2 gemas Apenas Ok Ok Uma pessoa respeita Uma pessoa respeita A vontade da conar Prismática Bateu Prismática Mais uma boa coleção É a segunda Final Gears Prismática Que temos A primeira já foi conseguida Com X Jewels Porque esta carta já veio aí Como reward De evento que eu lutaria Mas bom Foi a única UR Que saiu De resto Saíram então aqui 2 gemas Prismática e gemas Estamos a vencer Estamos a vencer Neste jogo Mais 3 Mais 3 gemas Vamos bem Já vamos com 32 gemas Feitas Se eu não estou em erro Saíram 2 Magical Door Magical Contract Door Ou seja Já temos o set feito Uma delas vai servir Para mudar para Prismática Pelo menos Mais 2 desta Mas já tínhamos E foram aqui Mais 3 gemas Ótimo 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 Tenho que bater gemas 4 gemas Ok Estamos bem Estamos num bom caminho Com as gemas Não vou mentir Estamos praticamente A metade Saiu aqui mais Uma Magical Contract Door Continua sem bater Prismática Saiu outra Final Guess Mas uma Prismática Já saiu Cubic Casuality Ou Causality 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 Ok Ok 4 gemas Vamos continuar aqui Mais 2 I mean Se saírem pelo menos Sempre assim 2 gemas Não fico triste Uh Saiu aqui uma Magical Glossy Ok Ok Já vamos ter tipo 7 Pelo menos Prismática Glossy E as normais Temos aqui mais uma normal Temos aqui outra Metamorfotras Já vamos com 9 Temos aqui mais uma Valkyrie Vamos com 23 normais E uma Glossy Mé Mais 2 gemas Ok Bota a gema para dentro Uh 12 12 gemas Já vamos com 50 gemas Feitas Uou E uma Metamorfotras Glossy É lá Compensa Estes eventos Em que eu posso estar No trabalho E posso simplesmente Estar aqui no evento Auto-dual 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 Compensam de caraças Mais 12 gemas Temos 50 gemas Feitas Top do top do top Mais 7 Konami A esforçar-se Por dar gemas Aqui ao free-to-play Agora que um gajo Não tem Não tem gemas Mais uma Magical Contractor Uma Cubic Essential Que por acaso Não tenho Não tenho prismática Mas olha Paciência Mais uma Causality Mais 2 Metamorfotras Mais uma Valkyria Hummm E temos aqui Mais 7 gemas Ok Ok Vamos ver aqui Ui Mais uma geminha Mais uma geminha Ok Deixa ver Magical Contractor 2 Oh E continua tudo A bater normal Isto Já vamos com 11 Continua tudo A bater normal Mais 2 Valkyria Normal E vem aqui Mais 6 gemas Estamos Estamos num bom caminho Estamos definitivamente Num bom caminho Mais 8 gemas Nossa Estamos mesmo A cam... Rumo às 100 gemas Feitas Tão perto Ui Final guess Glossy Ok Temos 7 É a nossa primeira Glossy Já tínhamos 2 prismáticas Ok Final guess Normal Também saiu Cubic ascension Vamos com 16 Metamorfotras Uma Glossy 12 normais Continua a sair Normal E vem aqui 8 geminha Opa 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 O Oh My God Que salto Eu nem quero saber Ok Saiu uma ascension Glossy Contractor normal Ascension Causality Metamorfotras Valkyria Dude 26 gemas De uma vez Holy Nossa Estamos a 3 de batendo as 100 gemas feitas Free to play a vencer na vida Free to play a vencer na vida Bateu Bateu 105 gemas feitas Wow Jesus Ok Wow Bateu o cubic ascension prismática Ainda agora estava a dizer que eu não tinha uma destas prismática Wow Esta abertura está linda Esta abertura está absolutamente divinal Final guess 2 cópias Ascension prismática Metamorfotras 2 Glossy Ou agora Oh Já vamos com 2 Glossy E aqui saiu outra E aqui saiu mais 8 gemas Nossa 105 gemas feitas 105 Mais 2 107 gemas feitas ao todo Se não compensou Aqui não saiu nada Não saiu porra nenhuma Se não compensou Ter farmado esta lutaria Eu não sei Isto Destes eventos Estes eventos é tudo tipo É casual Isto é o que eu gosto Se não for evento de PVP Eu gosto tipo Farmar 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 E abrir aqui a lutaria Nós já Antigamente já abríamos a lutaria E tentávamos adivinhar o que é que saía Agora tipo Continuo a farmar E continuo a abrir Mas aqui 107 gemas feitas E ficámos tipo Com tudo Basicamente Segunda cópia prismática disto Cópia prismática disto Esta aqui não tem Vamos ter uma prismática garantidamente Vamos ter um set completo Jesus Jesus Abertura divina Pessoal Isso merece Que vocês partilhem aí o vídeo Se ainda não se inscreveram no canal Partilhem Porque Ei Claramente valeu a pena E deixem o gosto aí no vídeo Vejam aí os outros vídeos Nós jogamos só Yu-Gi-Oh Dua links aqui no canal Temos vídeos de Pokémon E streams Temos de outras coisas Tipo Rocket League Uno Fall Guys Coisas que eu não tenho jogado assim Tanto Ultimamente Mas Ei Há variedade Para aquelas pessoas Que gostarem E se tiverem sugestões Também deixem aí nos comentários Ou lá no Discord Os links estão aí Aí em baixo Pessoal Eu vejo-vos no próximo vídeo Até lá Muito obrigado Fiquem bem E fui Tchau